Olá! Estamos com Daro Ozan, que sempre nos protege. Obrigado. Meus amigos, o mundo está muito doente, quase na UTI, respirando por aparelhos. Se você não vê assim a realidade, você é um privilegiado. Parabéns! Talvez você tenha méritos, merecimento. De ser um privilegiado. Por isso que o nosso manequineco, gato da sorte, da felicidade, também nos protege, dizendo que o discurso de Trump logo após a sua vitória foi duro e enfático. Apenas um parênteses. Havia 500 advogados e 200 mil fiscais do Trump nessas eleições. Um exemplo para o Brasil. Voltando ao Trump que disse, vou curar a América, curar e destruir, destruir o sistema perverso que está dominando e prejudicando o país. Referia-se, logicamente, ao chamado Deep State. Ou seja, o sistema, a burocracia, incrustada na administração pública. Acusou também as Big Techs e as Big Farms por tudo de perverso, diabólico que aconteceu no mundo. Está acontecendo. Disse ainda que os responsáveis pelo calaboca, a mídia canalha e militante, deve também ser responsabilizada. Enfim, todos aqueles que impedem o desenvolvimento e o progresso do país. Palavras do Trump. Por isso que nosso bom Sam disse e pergunta, rezando, O que você tem a ver com isso? Pense, meus amigos. Você tem a ver tudo com isso. Porque o mundo é um só e o que acontece lá, acontece também aqui no Brasil. Pense nisso. Até a nossa tartaruguinha Kamei diz que há 300 anos acontece a mesma coisa em todo o mundo. Doces Castela nos apoia e Filtros Panasonic. Bom dia e até a próxima.